Mais de 80 quilos de maconha foram apreendidos em Periquito, no Vale do Rio Doce. Duas pessoas acabaram presas. 68 barras de maconha, pesando cerca de 85 quilos. A droga foi encontrada no porta-malas deste carro, que seguia para Governador Valadares em um caminhão guincho. Os policiais fizeram cerco-bloqueio na BR-381, aqui em Periquito. Quando eles abordaram o caminhão, os suspeitos falaram que haviam saído de Belo Horizonte e seguiam para Governador Valadares quando se envolveram em um acidente. Por isso, acionaram o guincho. Os dois estavam dentro do carro no momento da abordagem. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A droga foi para a delegacia de Governador Valadares. O carro, apreendido.